Chegamos, lar doce lar. Oh, mas que cheiro é esse? O que você faz lá? O cheiro, as ferramentas batendo noite adentro, e eu ouço os gritos vindo do seu apartamento. Eu só quero dizer que eu lamento muito. Não vai abrir meu presente? Come agora. Eu não faço ideia do que tem aí. É só carne. Não vou comer isso. Eu só tô tentando ser legal, sabe? Mas você é igual a minha mãe. Me dando bronca sem eu ter feito nada de errado. Eu cliquei durante meses. É tarde demais. Vocês viram que é tarde demais? Come.